Boa tarde a todos, vamos começar esta conferência de antevisão no Benfica-Liverpool, vamos começar pela BTV, quando quiseres para o Adel Tarap. Vamos ouvir então Adel Tarap. Adel, Benfica TV, é possível que um time de Liga portuguesa, como o Benfica, pudesse combater ou equalizar a dinâmica, o ritmo de um time de Premier League, como o Liverpool, durante os 90 minutos? Claro, acho que se estamos aqui hoje, na quarta-feira da BTV, podemos fazer isso, como eu disse, amanhã é uma equipe que respeitamos, mas não nos preocupamos, sabemos qualidades que eles têm, amanhã esperamos que vamos ser o melhor para fazer um jogo top. Adel, 2.11 Sports, aqui. O que você acha do Jordan Anderson e todos os midfielderes do Liverpool, como o meu colega perguntou, o ritmo e a importância do jogo do Liverpool está na midfielder, como o Ajax, você acha que é possível que o time de parar este time? Bem, acho que ele não é só no midfielder, acho que ele está em todas as áreas do palco, acho que eles têm uma equipe incrível ao longo do palco. Então, é claro, eles são grandes jogadores, acho que nós vamos fazer o melhor para se encaixar com eles, e nós temos a confiança, estamos em frente aos nossos amigos, nós vamos fazer o máximo para fazer tudo que vamos fazer com um ótimo resultado amanhã. Então, RTP. RTP. RTP, RTP, RTP. RTP, 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 RTP. Como importante é esse jogo para o Benfica e para o time? Você acha que é o jogo mais importante da temporada? E, olhando para o campeonato, olhando para o ganho que o Sporting ganha hoje, você acha que o segundo lugar agora é impossível? Obrigado. Bem, até que ele não está terminado, nada é impossível, mas quando você joga para o Benfica, sabemos que cada jogo é importante. Então, obviamente, no frio foi um jogo importante e nós queríamos fazer bem, então, agora nós levamos de jogo por jogo, e agora o foco está no jogo amanhã, e é isso, mas nós jogamos todos os jogos para ganhar, então, obviamente, amanhã é a quarta-final da Champions League, e, claro, sabemos que é muito importante para nós, mas agora o foco é para o amanhã, mas cada jogo é importante. Próximo. Oi, Adel, Francisco Carvalho, do Zerzev. Qual é a diferença principal entre o lado do Liverpool e o que você enfrentou na sua Premier League? Sim, eu acho que é diferente. É claro, é uma equipe que já está jogando quatro ou cinco anos juntos, então, eu acho que eles têm o momento, eles conhecem os outros muito bem. Na minha época, foi um time de Liverpool um pouco inconsistente, muitas jogadoras mudaram, eles vieram, eles vieram, eles vieram, mas foi um ótimo time, mas, obviamente, esse é mais forte. Então, eu acho que é um time de jogo, então, você conhece a Premier League inglês muito bem. O que você acha que são as habilidades que a Mifiga tem que poderá afastar o Liverpool e um time inglês que tem um tempo melhor do que a maioria dos portugueses, geralmente? Bem, a boa coisa sobre nós é que nós jogamos todos os jogos do mesmo, então, obviamente, nós sabemos que amanhã é diferente do que na Liga, porque eu acho que a individualidade que eles têm, eles têm de qualidade de top. Mas nós também temos de qualidade de top, os jogadores, eu acho que em nosso ataque, nós temos individualidade que pode fazer uma grande diferença, e nós vamos jogar com a nossa força e vamos fazer tudo para tentar ganhar em frente de nossos fãs. Adão, para você, pessoalmente, quando você está contra o inglês, nós sabemos como tudo vai para você aqui, mas você acha que você ainda tem um ponto para provar um público inglês para o inglês? Não, eu não me sinto assim, obviamente, é especial, porque eu já jogava sete anos na Inglaterra, mas não, eu não tenho nada a provar, apenas para mim, para o meu clube, para o meu time, e é isso, mas, claro, é uma ocasião especial para mim, porque, obviamente, no passado, eu vivi na Inglaterra, eu já jogava sete anos, então, sim, é especial, mas para provar, não, eu não acredito. Mais uma pergunta? Não mais perguntas para Adel? Ok. No microfone? No, no microfone. Não, 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 não. Adel, em termos da defensa, como é uma vantagem que você tem dois grandes defensações, Vertonghen e Otamendi, que sabem o que esperar? É, eles são muito experientes, eles também jogaram muitos anos na Inglaterra, então, eles conhecem muito bem o time da Liverpool, claro, mas, sim, é muito importante, mas, eu acho, que, amanhã, vamos tentar fazer o nosso melhor, e, eu espero que, coletivamente, vamos ser muito focados, porque, nesse tipo de jogos, nós sabemos que os detalhes jogam, então, o mais importante para nós é, ser muito bom, tacticamente, e, obviamente, como equipe. Deixe-me só sair. Ok, vamos agora iniciar, então, a fase de perguntas para o ministro Nelson Veríssimo, BTV. Muito boa tarde, em direto para a Benfica TV. Sabe-se que a equipa do Liverpool é uma equipa que tenta obrigar o adversário a errar, há essa pressão alta, e aquilo que lhe pergunto é o Benfica tem também nas suas fileiras, não só essa organização defensiva, tem mostrado em nível europeu, mas também a velocidade, velocidade de ponta na frente de ataque. Este homem que acabou de sair da sala e também outros homens do make-up, poderão ser fundamentais para o tal passo vertical que passa a apanhar uma defesa subida em contrapé? Bom, boa tarde a todos. Todos vão ser importantes, aqueles que entrarem de início para fazer este jogo com o Liverpool, aqueles que não entrarem de início e que vão ficar no banco e depois possam ser a opção. Acima de tudo, reconhecer que a equipa do Liverpool é uma equipa com competência individual e coletiva muito elevada, orientada por um treinador que dispensa apresentações, portanto sabemos que temos que estar num nível muito bom nestes dois jogos, numa eliminatória que vai ser complicada. Acreditamos, do nosso ponto de vista, que podemos dividir a eliminatória com o Liverpool e quando dividir, da mesma lógica que falei antes do jogo com o Ajax, os 50-50, acreditamos que podemos dividir. Agora, claro está, reconhecemos qualidade, capacidade, mérito à equipa do Liverpool, estar na segunda posição numa das ligas mais competitivas do mundo, portanto, esperam-nos um encontro muito difícil, mas acreditamos que, estando ao nosso nível, tal como fizemos com o Ajax, podemos suprimir os pontos fortes do Liverpool, olhando para aquilo que é o perfil de jogo e o perfil dos jogadores, tem uma variedade muito grande naquilo que são as dinâmicas ofensivas da sua equipa, tanto nos movimentos à largura como no ataque à profundidade, sabemos quais são as características mais fortes, naquilo que é o seu processo defensivo, é uma equipa que também gosta de pressionar alto, é junto, é compacta, mas naturalmente como qualquer equipa e da mesma forma que o Liverpool analisou a nossa equipa, nós também fizemos a análise do Liverpool e sentimos que há algumas situações no nosso momento ofensivo que nós podemos e certamente iremos aproveitar. Agora, sabemos, claro está, que naquilo que é o nosso processo defensivo vamos ter que ter uma competência muito grande, à semelhança daquela que tivemos nos dois jogos que fizemos com o Ajax. Portanto, jogo difícil, certamente será, mas acreditando que, estando num nível que nós sabemos que podemos estar, vamos dividir o jogo e amanhã não nos podemos esquecer que vamos contar com o 12º jogador no nosso estado de amanhã, que é o nosso público, que com todo o Elan e com toda a postura e motivação que consegue transmitir aos nossos jogadores vai conseguir certamente alavancar a nossa equipa para uma boa ou para uma grande noite europeia. RTP. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, já disse várias vezes que fala com o Presidente do Benfica, pergunto-lhe se foi dito em algum momento que este jogo, este jogo, esta eliminatória, poderia ser decisiva para a sua continuidade ou até se já lhe foi dito que vai continuar independentemente deste resultado? Boa tarde, aproveito e já agradeço a preocupação que todos estão a ter pela minha continuidade. Sinceramente, eu já disse na conferência de antevisão do jogo com o Braga, é um tema com o qual eu não estou preocupado. Se tiver que ficar, fico, se não tiver que ficar, não fico. Mais importante que isso, são neste momento os seis jogos que nós vamos ter para a Liga Portuguesa e pelo menos mais dois que temos para a Liga dos Campeões. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso foco e essa vai ser a nossa principal preocupação até dia 15 de Maio, acho que é dia 15 de Maio que termina a Liga, no nosso jogo com o Passos Ferreira. Portanto, é aproveitar cada momento que estamos aqui, cada jogo, o meu futuro é o menos importante neste momento. O que é mais importante é nós termos chegado aos quartos de final de uma competição como a Liga dos Campeões, que já era algo que não acontecia nos últimos cinco, seis anos. Pensar também que estamos numa fase em que podemos, ou estamos numa eliminatória em que abre-se a possibilidade de nós alcançarmos as mães finais da Liga dos Campeões, algo que neste formato de Champions nunca aconteceu, portanto, é isso ao qual que nós temos que nos agarrar, acreditando que possa acontecer e vamos lutar muito para que isso se efetive. Elevan. Mr. Pedro Afonso Pé, Elevan Sports. Pegando um bocadinho na pergunta deste meu colega sobre o Otamendo e o Vertonghen ao Tarapto, são dois jogadores que jogaram muito tempo em Inglaterra, mas não queria pegar-me nesse histórico, mas mais sim na organização defensiva que vou falar há pouco. Notou-se muito isso, duas vozes de comando, sempre a tentar orientar a Liga no jogo com o Ajax, para um ataque tão flexível como é o do Liverpool, essa voz de comando tanto do Otamendo como do Vertonghen e os próprios detalhes que eles conhecem tão bem, pode ser decisivo num jogo de Liga dos Campeões? Já está a assumir que os dois vão jogar. Já está a assumir. Bom, certamente são dois jogadores com muita experiência e naquilo que foi eliminatório do Ajax tiveram juntamente com todos os seus colegas uma grande importância naquilo que foi o processo defensivo da equipa. São dois jogadores pelo histórico, pela experiência e pelo facto também já terem competido na Liga Inglesa. São dois jogadores que conhecem e porque gostam de futebol e seguem atendamente as principais ligas, reconhecem e conhecem aquilo que são as dinâmicas ofensivas individuais características dos próprios jogadores e as dinâmicas coletivas. Portanto, acima de tudo dizer que tendo em conta esse conhecimento que nós temos daquilo que é a ideia coletiva ofensiva do Liverpool saber que amanhã vão-nos colocar dificuldades e nós vamos ter que estar preparados para elas e com isso obviamente temos que contar com uma organização defensiva muito consistente muito coerente muito coesa e a voz de liderança daqueles que estiverem presentes no jogo de amanhã certamente poderá não fazer toda a diferença mas será um contributo importante para aquilo que é a organização defensiva da equipa. No entanto, não quer isto dizer que o nosso foco para o jogo de amanhã passou pelo processo defensivo. Obviamente nós sabemos que existem espaços momentos em que nós podemos explorar naquilo que é o nosso processo ofensivo no momento de organização defensiva da equipa contrária que é uma equipa como nós já temos vindo a falar uma equipa que gosta de pressionar alto gosta de ter a linha defensiva bem subida em alguns momentos dessa pressão liberta alguns passos em determinadas zonas do campo e é isso que nós temos que saber quando e como é que esses passos surgem depois a partir daí aproveitá-los e tirar vantagens. Esta equipa do Liverpool esta época já fundou o Porto duas vezes queria perguntar se por acaso teve em conta esses dois jogos para análise para esta partida e se sim que ele ações é que tirou das mesmas? Nós tivemos vimos vários jogos obviamente passámos também pelos dois jogos que o Liverpool fez com o Futebol Clube do Porto é uma equipa que tem uma ideia de jogo muito vincada naturalmente as equipas fruto daquilo que são a forma como se organizam vão colocando e também das características dos jogadores vão colocando diferentes problemas ao Liverpool mas aquilo que nós sentimos é o que está à vista de todos é uma equipa forte individual e coletivamente é uma equipa que tem uma ideia de jogo bem vincada com jogadores que já estão no clube há muitos anos o próprio treinador também se não me engano acho que é a quinta ou sexta época que lá está portanto tudo isso contribui para dar alguma estabilidade àquilo que é a forma de trabalhar o processo de treino processo de jogo portanto é uma equipa boa tal como era a equipa do Ajax e nós tivemos a capacidade de fazer dois bons jogos empatámos um ganhámos o outro e a nossa ambição o nosso objetivo é fazer com que neste eliminatório que o Liverpool aconteça da mesma forma agora claro está com um adversário também muito difícil pela nossa frente mais futebol boa tarde David Marcos mais futebol a Liga dos Campeões é conhecida como a grande montra para os jogadores mas se ele o há também para os treinadores pergunto se o Nelson olha para esta eliminatória como uma oportunidade para mostrar o seu valor ao mundo e eventualmente abrir mais portas para o seu futuro O Nelson Veríssimo olha para esta eliminatória como uma oportunidade do Sport Lisboa e Benfica chegar às meias finais acho que seria algo marcante seria um momento único na história do clube e dentro daquilo que é a ideia que nós pretendemos cultivar e transmitir aos nossos jogadores e aquilo que é feito diariamente é isso o mais que se ajusta a dizer mais importante neste momento do que o treinador é a equipa o treinador obviamente faz parte da equipa mas mais importante do que a individualidade é a equipa e quando falo na equipa não é o treinador não é o jogador A, B, C ou D é a equipa enquanto um todo e essa equipa vai se estender também ao staff portanto está tudo com o mesmo objetivo com o mesmo sentido que é fizemos uma fase de grupos com todo o mérito conseguimos chegar aos quais de final dos quais de final caiu-nos o Ajax com todo o mérito na nossa perspectiva nós conseguimos passar a um adversário difícil e agora estamos numa fase em que nos permite correndo as coisas bem chegar às meias finais e é atrás disso que nós vamos correr Renascença Boa tarde Pedro Castro de Renascença à semelhança do que aconteceu com o Ajax o Benfica joga primeiro em casa e depois visita o adversário acha que isso primeiro se complica frente a uma equipa que já é teoricamente muito forte e se ao contrário do que aconteceu com o Ajax é importante conseguir um resultado aqui porque talvez seja mais complicado do que foi com o Ajax garantir um resultado lá naturalmente que uma eliminatória a duas mãos é sempre importante a forma como como a equipa termina o primeiro jogo na nossa perspectiva foi bom nós fazermos o primeiro o primeiro jogo aqui em casa no nosso estádio já como já referi vamos ter o estádio cheio vamos contar com o nosso décimo segundo jogador amanhã vai fazer toda a diferença e certamente que com esse contributo dos nossos associados a equipa vai se catapultar para uma boa exibição e naturalmente que o resultado de amanhã vai ser importante para depois aquilo que se possa passar ou levar a eliminatória em aberto para a segunda mão para a Inglaterra portanto claro que sim amanhã é importante nós entrarmos bem fazemos um bom jogo termos um resultado em aberto e obviamente o objetivo passa também por tentar conquistar a vitória sabendo que é contra um adversário com todo o poderio que toda a gente lhe reconhece pode ser Beatriz Menos Leal TV e CNN vimos no treino hoje de manhã que Rodrigo Pinho se juntou ao grupo no final dos 15 minutos perceber em que ponto é que está a recuperação do jogador obrigado neste momento nós temos todos os jogadores disponíveis para integrar o jogo da amanhã exceto o Rodrigo e o Lucas Varíssimo está numa fase inicial de reintegração mas são os dois jogadores que neste momento não podemos contar última pergunta boa tarde Nelson Varíssimo Bruno Henrique jornal da bola como o Nelson tem referido este tem sido um ano de altos e baixos mas a equipa tem estado sempre muito bem a nível europeu como é que explica esta discrepância entre o campeonato e as boas exibições a nível europeu que a equipa tem feito e como é que isso poderá ser transportado para este jogo com o Liverpool para esta eliminatória são duas competições diferentes claro que o Elan e toda a envolvência dos jogos da Liga dos Campeões principalmente numa fase eliminar é um contexto diferente nós falamos muito do chip de jogos da Liga para os jogos da Liga dos Campeões a verdade é que a equipa tem dado uma boa resposta naquilo que é a competição da Liga dos Campeões tanto deu na fase grupos deu na eliminatória com o Ajax e certamente e é aquilo que nós esperamos que vai dar também uma boa resposta nesta eliminatória com o Liverpool e depois conseguir transportar esse estado de espírito para aquilo que falta da nossa Liga Portuguesa Muito obrigado Boa tarde Obrigado Boa tarde